No novo jogo Naruto Storm Connections tem uma nova skin do Kakashi que deixa ele então sem máscara É o primeiro game de Naruto que tem a skin do Kakashi sem máscara oficial, cara E essa é a skin dele, se liga só Mano, vamos testar então essa skin aqui, fazer umas 3 partidas aqui no modo online com o Kakashi Eu também vou colocar aqui alguns suportes que tem ultimate em conjunto com o Kakashi Bora lá testar então Ele tem vários ultimates aqui, vocês podem ver Ele tem um Suzano, ele tem um Haikiri, que é o Shidori e também o Kamui, beleza? Bora então com o Kamui primeiramente, só pra poder testar um pouco Ele também tem várias cores, vocês podem ver aqui, mas não me interessa muito Bora lá então com o Kakashi também, cara Com o Obito logo de cara, né? Bora lá então com os dois Tentar fazer essa ultimate em conjunto deles, que é muito foda Bora lá Kakashi contra a Pen, rapaziada Luta canônica aqui, velho Mano, vamos ver com essa luta, né? Calma aí, amigo Shidori Eita, não deu tempo Ok, bora, Obitão Tá, eu taquei a madeira, não foi o balde fogo, tá? Shidori Ok, ele trocou o personagem, trocou pro Hidan Rapaz, ele tá esperto Ele tá esperto Toma bola de fogo, ok? Receba, Kamui Pegou o Kamui Dá-lhe Cara, o Kamui no Kakashi é bem roubado, tá? Ok Cauterando Hum, meu nome Shidori Obitão Brabo Calma Ok, Cauterzinho Não deu certo Ok, beleza Vai vir Tomou Cauterzinho Ok Tá, tomei domínio divino Beleza Tranquilaço Bora pra cima dele Calma Obitão, por favor Dá um cover aí Brabo Pegou Nossa, pegou muito E aí, amigo Vai fazer o que, amigo? Calma Pegamos Isso Bora, Obitão Tá Bora, Obito Brabo Ok, não veio E aí, parceiro Vai fazer o que, meu brother? Trocou pro Hidan Pro Hidan Pro Kakus, na verdade Tá, outra luta canônica, então Kakashi contra Kakus Vamos ver aqui Shidori Tá, não deu Vai ser tal um Jutsu, ele? Ué, soltou um counter do nada Eu não entendi nada Mas tudo bem Tudo bem, então Faz parte, né? Às vezes o cara pode ter errado ali Enfim Calma Toma Kamui Vai, defende mais Vai tomar Kamui, parceiro Vai tomar Kamui, brother Ok Obitão Brabo, Obitão Beleza Pegou Ah, safado Conseguiu acertar o Pain, mano Cara, eu acho que eu pego Deixa eu ver Bora ver Calma Toma Na verdade, foi o Raikiri que eu coloquei Ah, foi o Raikiri, velho Não foi nem o Kamui Ó Toma Olha que ultimate linda Espada relâmpago Dá-lhe, papai Boa Kakashi Cara, não matou Tá de sacanagem que não matou, né? Obitão Uh Shidori Meu Deus Não matou, velho Não queria Calma Uh Pegou Agora vai 1x0 Bora Kakashi Ok Tranquilo Temos Kamui Vamos lá Vamos brincar Vamos brincar Tome Calma Tá, o ruim do Kamui É que ele dá um cover muito lento Tomou Beleza Ó Eu tomo o Jutsu Ele não, velho Kamui Não pegou Calma Obitão Por favor Pegou Dá-lhe Perfeito Ok A gente conseguiu Calterar aqui Tá Ok Não calteramos Hidam Obitão Uh Pegou Calma Caraca Deu dois Cauters em seguidos Que isso É o rei do Cauter Calma Ok Obitão Hum Tá, ele não deixou eu fazer nada Kamui Brabo Ok Deixa aqui pegar Não tem muito o que eu fazer não Kamui Uh Obito, por favor Faz a boa Tomei Domínio Divino Tá, ele não tem Awakening ainda Tomou Ih, rapaz Tá com substituição Ok Calma Tomei Domínio Divino Uh Tomou Calma Isso Calma amigo Ok Vamos lá Calma Isso Calma Calma amigo É assim o combinho mesmo Velho Bora Bora o Bito Brabo demais Tomou a garra e não tomou a garra Ok Vai vir Se vier, toma Caramba Ele tacou junto Se pegou ainda Não creio Vai tacar o Akin Beleza Ok Kakuzu tá abufado Calma Tome Agarrizão Dá pra continuar a combo Dá sim Bora Kakashi Obitão Ah, não deu Uh Ok, agora calteramos Nice Bora Ok, Ridan salvou hein, brother Pegou Isso Tomou ultimate novamente Pra ficar esperto, Kakuzu Vai de F, mano Ó Ó o homem Que isso, cara Tomou duas ultimate Pra ficar esperto Pra ficar esperto, hein Tomou logo duas Esparalâmpago Ó Bravo demais Agora a gente vai trocar então pro Kamui essa ultimate, né Bora Kakashi Contra um Sasuke de Boruto Vamos lá Ok, trocamos a ultimate do Kakashi Tá, rapaziada Vamos então testar essa ultimate Tomou o Kamui Tomou o Kamui Vai tomar de novo Tomou de novo Ok Tá brincando ali com bola de fogo Tudo bem, cara Tudo bem Vai tomar o Kamui então Vai brincar o brinco também, cara Nós brinca, nós brinca Toma o Kamui Ele quebra a defesa, mano Se liga, parceiro Se liga, brother Bora o Bitão Faz a boa IPM Boa o Bitão Ih, rapaz Não consegui Calma Pegou Diz que sim Calma Isso, vamos Agora Mangeko Sharingan Essa é a ultimate de Dave Olha só que foda Nem aparece o olho do Dave, né Nem nada Mas ok Calma Vai tomar o Kamui, parceiro Ih, rapaz Vai usar o Awakening Ok, tá ok Beleza Tranquilo Calma Tá, ele tá apelando ali no Awakening Do Suzano do Sasuke Eu não tô conseguindo ver nada Ok Cara, se eu usar um Kamui aqui Ele se lasca, mano Se eu usar um Kamui aqui Ele se lasca, literalmente Sem zoa Tomou o Kamui, ó Sabe nem o que fazer Tá sem reação Vai tomar do Obito também Ok, não veio Beleza Calma Deu pra cima ele Deu o Jump aqui Calma Calma, amigo Espada Relâmpago Bora Bora, Bitão Calma Ih, rapaz Toma aí GG Shudori Depois vamos ativar o Awakening Dave também, né Que é interessante ser o Awakening Dave, cara Tomou o Kamui Vai brincar, mano Vai brincar assim Ih, tá lagando horrores, hein, cara Kamui Pegou o Kamui, ok Nossa senhora Meu Deus O que é que tá acontecendo? Lag no Jutsu Ok Voltou Aparentemente Bora, Bitão Vamos gastar esses gostos de som aqui, Dave Fez ele perder tudo, ok Calma Aí ele se desesperou um pouco, hein Calma Ok Vamos Ok Tranquilo Toma Kamui Robitão Brabo demais Calma Isso Ok Beleza Ok Pegamos Nice Vai usar a Sakura Usou a Sakura Tranquilo Toma Rapaz, errei Obitão faz a boa Ih, Obitão não conseguiu Tá Eu queria usar o Ultimate Combinada dos dois Só que não deu certo Nossa, agora ele vai combar o Horus, né E tá combando o meu Obito também Que ele não tá voltando Ele tá aproveitando isso, cara Vou deixar ele combar aí Porque o dano deve estar muito pouco, ó Ele pode combar à vontade, velho Olha só quantos dados de hits que ele fez Tipo, não adiantou muita coisa, tá ligado Vamos usar aqui a Awakening do Kakashi Bora Vamos brincar aqui então, né, parceiro Bora Você quer brincar? Vamos no Awakening Vamos no Awakening Vamos no Awakening Bora Jutsu Tome Ok, tá com o Ultimate do nada Vai tomar agora Nossa Nossa Existe dore de longe do Kakashi Você não vai Bravo Bora lá então, rapaziada A última eu achei o mano aqui Que é a pela de marionete com a véia Então vamos lá, cara Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui com o Kakashi Que é bem difícil ganhar de um cara Usado de marionete assim, tá ligado? Mas vamos tentar, né A gente tenta Kamui Bora, Gai Por favor Calma, não deu Toma isso Ok Pegamos Nice O Kakashi salvou Ok Achei que ia atacar uma garra e não conseguiu Tá Beleza Bora, Gai Faz a boa pra mim Tá, não tomou Hum Meu Kamui não soltou, cara Nossa, velho Usuário de marionete é muito sem noção Na moral Pegou Brabo demais Boa, Gai Ainda bem que ele tava em porta, mano Tomou o Kamui Perfeito Calma Brinca não Brinca não Não brinca com o meu Kakashi não Beleza Beleza Pode brincar agora um pouco Calma Tomou Ok Pegou Usu de Kamaru, tá Toma Ultimatezinha Caraca, ele conseguiu Cancelar ali, mano Bora, Gai Calma Tomou de novo Bravo demais Bora, Gai Faz a boa pra mim Nossa senhora Aí deu um pouco ruim pra mim, né Kamui Beleza Calma Eu posso ir pra lá no counter, né, também, velho Calma Ok, ó Só assim, velho Só assim, só na calma Calma, amigo Ué, eu consigo pegar no combo, tá Eu tenho um Gai, mano Gai, por favor Ô, Gai Vacilou, cara Chidori Kamui Ok, beleza Ele tem um Shikamaru ali Calma Eu uso a skill do Shikamaru, ok Gai, por favor Boa, Gai Bravo demais Toma Tá, não deu o que eu fazer muito aqui, não Ok Gai, por favor Tá, não deu, Gai Cara, ele já tá com suporte novamente, mano Não é possível Esse cara tem suporte toda hora, velho Tô, velha, mano Deixa essa velha lutar sozinha, velho Ok Ok, pegamos Vamos Gai, por favor Entrar a dinâmica Kamui Ok, a gente se lascou um pouco, tá Só um pouquinho assim Pegamos Ok Perceba Perceba, velho safada Que? 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 Gai, por favor Mas é bom Gai Mata esse cara Não vai pedir, mano Ah, rapaziada Nossa Tomou Kamui Perdeu duas substituições já Cara, é foda, mano Eu agressivo, o cara usa o suporte pra poder se defender, tá ligado? Calma Calma Ok Calma Ok Olha esse cara, mano, jogando Que isso Muito chato, moleque Muito chato, mano Calma Bora, Gai Boa Toma de novo Ok, beleza Bora, Gai Toma Kamui Bravo Ótimo dano Cara Cara, eu tô tomando muito esse suporte Não posso tomar esse suporte assim não, véi Tá, eu perdi meu Gai Beleza Cara, meu Kamui não tá saindo, mano Calma Ok Ok, caltezinho ali na marionete Não saiu o Kamui novamente Calma Beleza Kamui Calma Ok Calma Bora, Gai Kamui Ok Deu que deu, velho Deu que deu Rapaz Bora Bora Ok, usei outra skill do Kamui Bora Isso Boa, Kakashi Pra cima dela Receba Ultimatezinho eu acho que não mata, tá? Mas chega perto Quer dizer, é capaz que mate, mano Vamos ver Eu troquei o ultimate do Kakashi agora Vai fazer uma playboy Ok, bora Dá dano Ah, velho Desgraça Calma Kamui Beleza Cara, eu vou deixar Calma Ok, foi agarre Fui pego de surpresa Tudo bem Calma Calma Ok Calma Gai Mano Não é possível, rapaziada Não é possível Pô, velho O cara Spamou o que sabe Marionete é tenso Mas ele joga muito, né Marionete dele foi muito boa Perdi pra véia shield Mas, mano Foram ótimas partidas Na moral Foram ótimas partidas A gente quase conseguiu ganhar duas vezes E esse foi o vídeo Com a DLC do Kakashi sem máscara Aqui no jogo Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado A todos os membros Aqui no canal Que fortalecem cada vez mais Se você quer seu nome na lista Virem membro aqui nível 2 E até o próximo vídeo, rapaziada Falou